Vou tá ensinando aqui a vocês a como tá pegando esse óculos, cara Esse óculos aqui, mó bonitão, véi Cê é louco, o mapa que a gente vai tá entrando é esse mapa aqui, beleza? Pra tá ganhando esse item Servidor VIP é de graça, então compre aí, beleza? É de graça, é zero Robux E entra aí no seu servidor VIP que não larga, mano Servidor público talvez possa largar ou travar pra vocês aí, tá certo? Beleza, quando você for entrar, você vai nascer aqui, mano Então você sobe aqui em cima, cara Tá vendo que tem 7 portais ativos 2, 4, 5, 6, 7 São 7 portais ativos, 7 itens grátis, cara Cada portal desse é um item diferente e grátis Que a gente pode tá pegando, beleza? Não tá aparecendo pra mim aqui porque eu já peguei Ou é por causa da minha internet, tá? E não tá aparecendo aqui não Mas aqui tem cada portal desse aqui tem um item, tá certo? Pra pegar o óculos é muito simples Tipo assim, não é simples, né, mano? Você precisa ter todos os itens, sim Todos os itens desse portal aqui Você precisa ter todos, tá certo? Pegar todos Depois você entra aqui nesse mapa que eu tô Fica aqui em cima E aqui vai começar a carregar, mano Vai começar a acender essa luz Depois essa, depois essa, depois essa Ó, tá vendo, ó? Que pegou pra mim Vai aparecer essa luz Depois essa, depois essa luz aqui Enfim, vai carregar todos Quando chegar essa aqui no final, mano Essa grandona Vai ficar muito forte E vai aparecer aquele brilho ali que vocês viram E eu vou tá voando Sim, o jogo faz eu voar Voar até mais ou menos aqui E aqui vai aparecer o item, o óculos E a gente pega o óculos E a gente ganha um emblema, cara E o óculos também vai pro seu inventário Você ganha o óculos É basicamente isso Pra você tá ganhando esse óculos Você precisa de todos esses itens Que tão aqui Nesse evento, né? Que isso aqui é um evento Isso aqui é um evento E isso aqui é todos os itens do evento A gente precisa ter todos esses itens A gente chega aqui Aqui vai começar a carregar E você vai e ganha o óculos De graça, beleza? Aí se quem fosse o primeiro, né? Tá pegando todos esses itens Chegar aqui Quem fosse um dos primeiros, né? Um dos 777 Aí ganhava uma coroa Eu acho que era uma coroa E o outro Quem fosse o 77 primeiro Ganhava outro item Também, mano Então tinha que ser rápido Eu só sei que Essa é a forma de você tá ganhando Esse óculos, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa o like pra fortalecer E é nóis Não tem mais itens Pra gente tá pegando esse evento Infelizmente Agora a gente vai ter que esperar Pros próximos Será que vai ter coisas de Natal, velho? Algum evento de Natal Algum item grátis de Natal Será que vai ter, mano? Eu espero que sim Espero que o Roblox faça aí E é nóis, mano Tamo junto